Bom dia, pessoal! Hoje é sábado, temos aí na vida de novo, mais um dia, né? Não dá para parar, né? Tem bastante coisa para fazer. Graças a Deus temos saúde, né? O resto vai embora, né? Esquentei uma cabeça, né? Saúde e dinheiro no bolso, o resto é bobagem. Bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma vez as belezuras aqui, ó. Ó, essa cadeira aqui, ó. Ah, você quer ir? O meu fio. Ó, essa cadeira aqui, essa aqui, ó, estava podre, escondida, jogada aqui, ó. Suja, feia, velha. Olha se não ficou nova. Só os pezinhos ali, ó, que eu vou ter que limpar primeiro, que está tudo embarrado, né? Que estava jogado aqui nessa montanha de coisa. Aí depois eu pinto. Olha que lindeza! Olha só, pessoal. Aqui, ó, tudo tá boa velha, ó, para lenha. O Bito fez essa... Tudo tá boa de construção. Tudo tá boa de construção que a gente ganhou aí, paguemos um caminhãozinho, frete e trouxemos, né? Ó, o Bito fez uma mesinha aqui, ó, linda, linda para nós. O que uma tinta e a vontade de fazer não faz? E a vontade não falta, né? Só falta tempo. Aqui, pessoal, ó. Essa ripinha aqui, eu vi uma mulher que postou e vou copiar, né? Uma ideia boa, né? Tipo assim, ó. Coloca na entrada, né? Coloca assim, né? E escreve. Ao entrar, traga felicidade. Ao sair, daí vira para o outro lado, né? Ao sair, deixe saudade. Aqui, ó, paz, amor, felicidade, gratidão, né? Bota o que quiser aqui, ó. Ó, tintei tudo elas, ó. Ó, arrumei todos os cantinhos já hoje, ó. Hoje fiz o resto do detalhe, tudo sequinho, ó. Todas lindas, ó. Aí eu quero botar numa ripa de pé, né? E pregar todas elas e cada uma escreve uma coisa. Só preciso de tinta. Me esqueci de trazer tinta, nós temos lá em casa. Só que eu não sei se aquela tinta, ela não sai com a chuva, né, Bito? Se sair, fizemos de novo. Ó, então por hoje, pessoal, olha só que lindeza. Coisas velha, parada, ó, jogada no lixo. Olha que lindeza que fica, ó. Ó, tá boa velha, né? De construção, tudo para além, aí, ó. Olha o que a gente transforma. Olha que lindeza. E vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas lindezas aqui. Eu tenho que mostrar, né, pessoal? E vou mostrar o que eu fiz hoje, ó. Mais um detalhe, ó. Ó, pintei aqui os pezinhos que não estavam pintados, né, ó. Pintei aqui debaixo para não apodrecer, para não sujar a mesinha também. Tá secando, ó. Tá secando, ó. Olha que lindeza, ó. Ó. Fica lindo, né? Deixa secar bem aqui, ó. Pintei aqui, ó. Olha que lindeza, ó. Deixa eu ver. Olha que lindeza, ó. Ali dei mais uma mão, ó. Para botar um vasinho em cima. Olha. Minhas plantinhas. Olha, pessoal, que lindeza. A mesinha com as duas cadeiras. E tem mais cadeira para pintar. Jogada lá, amontoada, tudo estragada. Tem mais cadeira. Se tiver tinta, vou continuar pintando. Pelo menos quatro cadeiras, né, Bito? Tinha que fazer. Cadeira tem bastante tudo, velho. Jogar nos cantos. E, ó, pessoal, que lindeza, ó. Olha só que lindeza, pessoal, ó. Agora a outra, lá. Vou mostrar para vocês que eu dei um toque também. Ó. Pintei de branco também o pezinho dela, ó. Ó, a graminha está se alastrando, ó. A graminha está linda, ó. Ó. Esse aqui também tive que meter tinta hoje, ó. Só vou esperar que ela secar, mas seca rápido, ó. Para pintar aqui, ó. Pintar debaixo para não estragar ou para não apodrecer, né? Já está feio, ó, debaixo. Vou ter que pintar as viradinhas aqui, ó. E olha que lindeza, pessoal. Olha só que lindeza. Olha só, pessoal, ó. Deixa eu focar daqui, ó. Olha só que linda, ó. Olha só que lindeza, pessoal, ó. Olha lá o outro, ó. Olha só que amor. Cada coisinha que a gente faz, nossa, a gente fica muito feliz. Olha só isso aí, ó. Olha aí, branqueou, clareou. Esse pneu eu vou ter que dar um retoque, ó. Ó. Esse pneu eu vou ter que dar um retoque. Aqui eu dei um retoque, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ah, minha plantinha aqui, ó. Ó. Aqui minha plantinha, Bitor, tem que plantar ela, ó. Esse aqui, né, tem que ver. Alguma coisa que está dando, né? Aqui, ó, mais um retoque, pessoal, ó. Olha só. Como eu digo, minha entrada e a minha saída. Olha, pessoal, que lindeza, ó. Qualquer coisinha que a gente arruma, que a gente faz, já fica uma lindeza. Esse pneu aqui eu vou ter que limpar aqui em volta. Hoje nós vamos tirar essas cerâmicas todas daqui, ó. Ó, vamos tirar tudo isso aqui hoje, ó. Isso aqui. Aquele lixo ali já vamos botar no carrinho e vamos tirar. Aquelas cerâmicas ali vamos tirar. Vamos dar uma limpadinha. Que daí eu quero passar uma tinta ou fazer aquilo que nós falemos, Bitor. Aqui, ó. Nesse cercadinho eu vou ter que arrumar esse cercadinho aqui, ó. Pintar de volta, limpar tudo aqui, pintar. Vou arrumando. Esse espalhete aqui, ó, tirado aqui, vou botar lá para trás. E vamos arrumando, pessoal. E olha que lindeza. Meu Deus, eu não canso de mostrar, pessoal. Olha esse pneu aqui eu vou ter que arrumar. Olha ele pintar de volta. Olha só. Eu mesmo me admiro com tanta beleza. Meu Deus. Ô, Alex. Viu? Viu que eu transformei as cadeiras velhas aqui, ó? Olha a outra lá dentro. Aquelas encardidas lá que eu pintei também. Ó, uma só para fazer o teste. Olha aí, Jenny. Branquinha. Umas que não limpa ali também, daquelas de bar, né? Toda encardida. Pintei também, ficou linda. E vou pintar as outras também. Enquanto tiver tinta, pessoal. Eu tô aí, ó. Tô na luta. Só paro a hora que a tinta acabar. Olha só, pessoal. Que lindeza, ó. Ai, eu acho muito lindo isso, pessoal. Ficar admirando. Meu Deus do céu. Eu, por mim, eu juntava minhas coisas e vinha morar pra cá rapidinho. Eu acho muito lindo isso aqui. Não é um conforto de uma casa grande, de uma casa, vamos dizer, confortável, né? É tu se sentir bem, tu ter terra pra cavocar, pra mexer, ter plantinha. Lá em casa não tem espaço pra nada. Tem só um metro em volta da casa e é piso. Aqui poder... Ou é uma terapia. Até as pessoas que tiver com problema de depressão, de saúde, alguma coisa, melhora num lugar desse. Porque tu tá mexendo nas plantas. Isso é vida. É vida, meu povo. Olha, isso aí renova a vida, a saúde da pessoa. Tá cavocando terra, mexendo na terra, fazendo mudinhas, plantando, vendo essa lindeza o tempo todo, ó. Olha só. Tem como não... Meu Deus, eu nem tenho palavra. Só gratidão, gratidão, meu Deus, por dar isso aqui de presente pra gente. Porque tudo o que nós temos, Deus deu de presente. A casa que a gente mora, o carro, tudo. É presente de Deus. Porque a pessoa sem condições e Deus coloca ali e diz, isso vai ser teu. E te dar as condições de conseguir de comprar. Olha só, pessoal. Olha só aquelas árvores lá, ó. É muito linda e fica bem reto o nosso portão, ó. Aquelas árvores lá, ó. Isso é muito lindo. Isso aqui eu quero organizar aqui, ó. Enquanto eu tiver tinta, pessoal, eu tô na luta. Primeiro tem que organizar aqui, depois limpar todos esses tijolinhos aqui e meter tinta também. Fazer a volta aqui com os tijolos, ó, e meter tinta. Ou fazer outra coisa e meter tinta, ó. Aqui eu tirei, amor. Arrumei ali, ó. Ali também. Tem que limpar, cortar, arrancar, carpi aqui assim, ó, e meter tinta. Aí, ó, pessoal, vamos meter tinta em tudo. Só não tô feliz com meu pezinho de jabuticaba ali, ó. Tem que dar uma renovada nele aqui, uma carpida aqui. Mexer um pouco com o adubo, que tem bastante adubo aqui. Não sei se não botemos demais, que ele parou de dar fruta, tá feinho. E diz que no inverno é bom podar, né? Vou ter que podar ele e mexer com isso aqui, ó. Meu pé de maracujá tá aqui, ó. Deu um maracujá só, ó. Aqui, ó, vai sair muitas roseiras, ó. Aqui, ó. 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 Aqui, ó. 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 E é isso aí, pessoal. Tem como não ser feliz com esse presente que Deus deixou pra gente admirar e plantar e cuidar, né? Senão não vai ter. Se não cuidar, não plantar, não vai ter. Até isso aqui que é um mato, ó. Um mato. Mas olha que lindezinha, ó. Se eu morasse aqui, eu ia fazer vaso até dessas plantinhas aqui, ó. É só cortar e botar sempre num vaso de água em cima da mesa. Nossa, se eu morasse aqui, ô, eu tenho tantos planos. E não sei se um dia, se um dia eu não venho, se uma hora eu não venho pra cá. Só não venho porque meu esposo não quer largar o conforto. Uma casinha meio grande, né? Um pouquinho de conforto. Olha só, poder todo dia acordar vendo isso, respirando esse ar puro. Mexendo, enxergando essas coisas. Só não levantar e vir aqui na pracinha, ó. Vim aqui, ó. Sentar um pouquinho aqui, ó. Ó o poejinho, ó. Lá atrás, mas tá cheio. Olha, pessoal. Olha só que lindeza. Ah, eu fico... Quanto mais eu vejo, mais eu admiro, mais eu acho lindo. Olha só. Isso aqui dá que nem mato. Tem que tá arrancando toda hora, ó. Só que é linda também, né? Aqui, ó. Essa aqui abriu uma lindinha que eu não tinha, ó. A minha vizinha, a Ângela, me deu. Eu só tinha dessa aqui, ó. A Ângela me deu vermelha também, aqui, ó. Os bichos quebram tudo, ó. Ah, mas aquela mesinha, essas coisas que a gente faz, ó. Olha lá que lindeza, ó. Olha só que lindeza, pessoal. Me diz aí, por favor, pelo amor de Deus, me diz o que vocês acham disso. Comenta aí, pessoal. O que é que vocês estão achando desse lugarzinho, desse pedacinho de paraíso? Talvez vocês estejam me chamando de boba, né? Mas para quem nunca teve um cantinho, né? Para plantar um lugarzinho desse, isso é bênção de Deus. Um dia eu vou contar para vocês a minha história. Para vocês saberem da minha casa, disso aqui. Para vocês verem que é tudo bênção de Deus. É tudo que eu pedi para Deus. Tudo que eu peço, Deus me atende. Eu sou muito abençoada. Por isso que o nome do meu canal é Família Abençoada. Porque é bênção. Bênção, bênção. Milagres, livramentos. O tempo todo. Só de a gente acordar bem dos netos, dos filhos, da família. Está de pé. Está bem. Está com saúde. É o que interessa. É bênção. É agradecer a Deus a tudo. Gratidão. Gratidão, Senhor Jesus. Por tudo. Por cada pedacinho disso aqui. Por cada plantinha. E o neguinho está para fora de volta, né, neguinho? Ô, neguinho. O que é que tu está fazendo aí fora, hein? Aqui eu também pintei hoje, ó. Pintei esse aqui hoje, ó. Tem que arrumar uma florzinha aqui para ele. Que ele está meio feinho. Tem que arrumar umas coisas. Uma flor para eu botar aqui. Acho que eu vou arrumar uma dessa aqui, ó. Ó. E os pezinhos de amora. Eu estou com três pezinhos carregadinhos. Olha só que lindeza, ó. Esse aqui. Esse pé de cana aqui, ó. Estava feio, feio com os cachorros. Quebra tudo, pulando a cerca. Eu botei essa tábua aqui, ó. E joguei umas coisas aqui, ó. E olha como ele brotou. Do nada. Joguei um pouco de terra. Que estava sem terra. O cachorro sai por aqui. Trepa, meu Deus, esse cachorro aqui. Olha só que lindeza, ó. Foi só eu botar um pouquinho de terra no pezinho dele. Botar esses pau podre, ó. Aqui, ó. Olha de broto que já deu. Olha que lindeza. Aqui também tem uma plantinha, ó. E é isso aí. Cuidar. Quem planta, tem. Quem cuida, tem. Aqui nasceu um pé de vassoura, ó. Tem muita coisa pra fazer. Muita. Aqui, ó. Só arrumei até aqui, ó. Tem que continuar pra lá agora. Olha. Aqui tem que dar mais retoque. Isso aqui. Vai tinta. Tem que ter tinta. Ó. Olha o limpão que deu aqui, pessoal. Olha que lindo, ó. Ficou. Só. Hoje nós já demos uma geral aqui. Hoje nós já tiremos essas coisas daqui. Já tiremos esse lixo tudo daqui, ó. Hoje nós já tiremos. E daí ficou tudo lá, ó. Lá não estrova, ó. É claro que não fica bonito, né? Mas não estrova. Não fica aqui no meio. Aqui tava trancando tudo aqui abafado, ó. Aqui eu vou dar uma geral também, ó. Isso aqui vamos tirar daqui. Vou arrumar esse quadrinho aqui, ó. Direitinho. Tinha que botar mais uma terra aqui. Mais umas plantas. Talvez eu pegue e bote mais salvapai aqui no chão. Ou bote outra. Olha só como isso aqui, como eu tô falando. Isso aqui nasce que nem mato. Olha só. Ih, eu arranco, arranco, arranco. Nossa. Acho que aqui dá pra deixar só isso aqui mesmo. Porque quando eles tão grandão, eles ficam lindos também. Deixa eu mostrar pra vocês como eles ficam bonitos. Quando eles tão grandão. Ó. Olha quando eles tão grandes, ó. Olha como fica lindo, ó. Ó. Eles ficam bonitos quando eles tão grandes, ó. Lá outro, ó. Eles ficam lindos. Então, meu pessoal. Por enquanto, por hoje. É isso aí que eu tenho pra vocês, ó. Aqui um pé de sica. Aqui o outro que parece que vai morrer, mas não vai. Você vai acordar. Tem que botar uma água nele. Olha só o que eu tô falando. Os pezinhos de amor, a carregadinha, ó. Olha aqui, ó. Olha. Carregado. Olha só. Olha. Aqui o outro também, ó. Olha. Carregado. Desde baixo, ó. Que lindeza. E é isso aí, pessoal. Eu não sei se eu termino o vídeo aqui. Se eu termino o vídeo ali. Ou se eu termino o vídeo aqui. Tá muito lindo. Jesus. Olha que lindeza, meu Deus. Deixa secar bem. Então, por enquanto, pessoal. Eu acho que eu vou dar um tchauzinho pra vocês. Um tchauzinho. Fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve. Manda pra família de vocês. Pra alguém que vocês sabem que gosta de ver esse tipo de vídeo. E nós aqui temos todos bem. Todos cheios de saúde. Graças a Deus. Espero que vocês aí também estejam do outro lado dessa telinha. Que você e sua família estejam bem. E gratidão, meu povo. Por vocês estarem assistindo. Gratidão por tudo, pessoal. Tchauzinho. Fiquem com Deus. E com essa maravilha. Oh, lindeza, meu pai. Olha só, Jesus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.